Galã das novelas mexicanas, William Levy interpreta Alejandro Monte Cristo em uma nova trama de justiça e de vingança. A série está disponível no Globoplay, está entre as séries mais assistidas das últimas semanas, dos últimos dias, cheia de mistérios que intrigam sempre quem assiste. A história envolve um homem poderoso, belas fotografias e cenas de William Levy sem camisa para atrair a audiência. Sim, a TV precisa vender. No entanto, por trás da fachada há um homem que faz de tudo para se vingar. Fala meu povo, eu sou o Paulo aqui do Supersérie. Sim, a gente está de volta e sim, aqui todos os dias a partir das 11 da manhã. Você encontra tudo, tudo, tudo sobre novelas e séries, apenas sobre novelas e séries, sempre com os comentários. Bom, vocês já me conhecem, mas se ainda não se inscreveu no canal, vem dando essa força, ajuda o nosso canal a continuar crescendo. Faça isso agora, deixe o seu gostei, o seu comente bastante, que eu vou lá trocar uma ideia com você. Ative as notificações para a gente trocar uma ideia junto, bater um papo nos comentários. E chega de enrolação, bora falar sobre essa série que está bombando no Globoplay, trazer todos os olhares. O que o Fernando fez para Alejandro? Por que ele o odeia tanto? A trama é cheia de reviravoltas e possui, como eu disse lá no início, uma fotografia belíssima. Mercedes e Edmundo têm uma história marcada por invejas e traições. O amor desses dois, claro, terá que lutar contra o seu maior inimigo, o tempo. A história é contada através de muitos flashbacks. Isso é algo que você vai acompanhar na série, que você vai ver em cada capítulo. E vai revelando o passado do poderoso Alejandro Monte Cristo. Um homem que ele é capaz de comprar tudo, comprar todos, e movido apenas por uma força. A tal da vingança, que faz as melhores novelas e séries. Mas vingança contra quem e por quê? As respostas chegam aos poucos nessa minissérie, que já conta com seis episódios no streaming do Globoplay. Não consegui confirmar, pessoal, ainda, se é o episódio final, porque eu ainda não cheguei no episódio final. E, claro, em parceria com novelas da Televisa, atualmente o VIX. Continuando, Esmeralda Pimentel interpreta Aide Hernandes. Cara, eu sou apaixonado por essa atriz. Sempre muito bela. A atriz, pessoal, também participou da série Fogo Ardente, da Netflix. Outra grande produção que eu recomendo vocês assistirem, se vocês não assistiram. Não assistiram, tem vídeo aqui no canal falando. Mas o centro de tudo isso é Fernando, um homem de grandes posses. E na Espanha, com sua filha Alba, e também a sua esposa Caetana, Fernando, ele está envolvido em flashbacks que revelam a sua culpa em grandes eventos. Será que ele mandou Edmundo para trás das grades? Essa é uma grande interrogação que, ao longo dos 50 minutos, a gente fica ali tentando entender. A série Monte Cristo do Globoplay é uma adaptação moderna do clássico de Alexandre Dumas. E essa releitura, ela apresenta aí os personagens clássicos, mas a gente vai esperar e está acompanhando aí grandes modificações dessa nova releitura. O episódio 1, ele atinge o seu ápice quando a Laura, movida por um senso de canalice, ela pega documentos na mesa de Alejandro após mesmo aí passar a noite com ele. Alerta. Alerta de spoilers aqui. Para os fãs de Will e Levy, haverá algumas cenas ousadas do ator. Contudo, contudo, entretanto, todavia, a maioria dessas cenas utilizam dublês, né? Pois hoje em dia, para um ator ficar completamente aí despido em séries, é necessário um valor significativo, né? E eles acabam optando por usar substitutos. Eu não sei se ele é substituto ou não, não é o caso. Vamos esperar para ver. Comente aí o que você acha. Outro caso de Laura, ela foi uma negociadora importante no leilão do quadro de Goia. Guarde essa revelação, pois teremos chaves, assim, importantes sendo reveladas nesse arco. Como as respostas que queremos? Sim, só nos próximos episódios. Por quê? A gente viu nesse arco principal o embate de Fernando e Alejandro, também conhecido como Edmund, por quê? Em um flashback, a gente cada vez mais vai estar próximo de entender tudo o que aconteceu entre esses dois, que eram amigos, e depois tudo mudou, né? O que aconteceu e como a raiva de Alejandro cresceu ao longo do tempo por causa de Fernando. E aí as respostas começam a aparecer. Sim, no tribunal, Alejandro foi acusado injustamente por Fernando. A gente ainda não sabe qual o crime, mas é alguma coisa ali com a sua namorada. Dá para ver pela cena e tal, mas vamos acompanhando. Na cadeia, o Alejandro descobre que Mercedes, o seu grande amor, morreu em um grave acidente. O final do episódio 1, ele deixou grandes pontas soltas, claro, com a possibilidade de Alejandro ter forjado aí a sua própria morte para que outra pessoa se passasse por ele. A gente teve esse caminho do Alejandro aí, né? Por via das dúvidas, eles acharam que ele tinha morrido, né? Todo o pessoal que parece ser o Fernando por trás disso. Mas a maior revelação de toda a história envolve Mercedes. Lembra que eu disse para vocês guardarem a cena do leilão lá no início? Sim, uma foto foi tirada. E lá estava, né, Alejandro na capa da revista. Uma mulher misteriosa abre essa revista lá no hospital psiquiátrico no finalzinho do episódio. Fica muito surpresa e assustada. Podemos esperar, tudo indica, entretanto, todavia, que ela seja Mercedes. O grande amor de Edmundo será? Mais perguntas do que respostas. Esse foi o nosso vídeo de hoje, falando sobre essas grandes revelações. Já se inscreva, comente. Eu te vejo amanhã trazendo mais detalhes, mais bastidores, mais notícias sobre essa série que está bombando no Global Play. Até amanhã! E aí E aí Obrigado.